Vem de lá meu amigo Jackson Fani, girando, girando a informação até você Olha aí que vinheta bonita, vai lá diretor de novo, tu gosta dessa vinheta, vinheta linda, viu rapaz Olha pra ele, pra você que tá antenado com a gente, com o Jackson Fani, amigo legal O campeonato brasileiro, é o Bahia rapaz, o nosso esquadrão que jogou, jogou, jogou Nesse jogo passado aí, contra o Atlético, rapaz, que decepção, viu O Bahia não se encontrava em campo, com várias jogadas erradas, vários passos errados A posse de bola maior do Atlético de Paraná, eu vi o compacto do Bahia contra o Atlético de Paraná O goleiro, rapaz, o goleiro do Bahia, pra mim é um gigante, viu É um gigante, o Bahia merecia tomar ali uns 4, 5 a 0 ali Mas graças a Deus, o goleiro do Bahia foi firme, forte e fez defesas milagrosas Pra mim, foi um milagre, o Bahia que só perdeu de 1 a 0 Saiu barato, saiu pouquinho O Bahia que almeja agora, é rapaz, o Bahia, é rapaz, ficou bem longe do que esperava Com 100 pontos na oitava posição, o esquadrão de aço agora Tem que treinar bastante, pra não sair muito ali Das outras equipes, né, que estão... Falando de ser demais na tabela, né? Falando de ser demais na tabela, e aí, pra você alcançar ali, ficar lutando ali pelo rebaixamento Ou ficar lutando ali, almejando ali a Libertadores, a Sul-Americana Então o Bahia tem que lutar bastante Já o Atlético, é o adversário Atlético do Paraná, tá com 7 pontos É o sexto colocado, e tá firme, viu? Tá firme, se o time jogar como jogou contra o Bahia, pra mim, será um dos times que irá aí Paulo Silva, você que tá do outro lado aí, na Jota Móveis, planejado aí Só o diretor, ó, com o papel do Banco do Central É, só contando Só contando Vê se anota aí o que eu tô falando Pra mim, o Atlético do Paraná, se jogar do jeito que jogou contra o Bahia Pra mim, será um dos líderes aí, brigando aí pelo título Essa é a minha visão E aí vem o Palmeiras, né, vem as outras equipes maiores e paulistas Mas eu só quero dar destaque hoje, diretor Só o Espadrão de Aço Espadrão de Aço, Bahia Espadrão de Aço, Bahia Não, que nome bonito, Espadrão de Aço Na polêmica que o senhor me comentou de antes aqui Várias redes sociais Várias redes, não só o meu grupo do WhatsApp Vem aí, questionando o nome Bahia de Feira Se você pudesse mudar o nome do Bahia de Feira Qual o nome que você daria? Aí nessa enquete, eu li cinco nomes Tinha Sertão, Nordeste Futebol Clube Princesa Futebol Clube Foi o que eu vi Jacuí, Futebol Clube Elite Futebol Clube Foi o que eu ouvi lá Na pequena enquete que um garoto fez E eu gostei Porque ele ficou me perguntando o seguinte Seu Jackson Fanny O senhor que é polêmico O senhor pode falar pra mim ou nada? Eu gosto sim, lógico Isso não vai prejudicar ninguém É só uma enquete, não é uma pesquisa E nessa enquete, ele questionou o seguinte Por que Bahia tem que jogar contra a Bahia? Interessante, né? Pô, ele é um garoto, ele tem 12 anos Gosta muito de futebol Joga lá futebol na Associação aí de Bião Bião, um abraço pra você aí na fila nova O nome, né? Jogou Bahia contra Bahia Ele falou, rapaz, eu não entendi nada, senhor Jacuí Seu Jackson Fanny Então, realmente é confuso Então eu acredito aí que a diretoria Pode aí, se tiver nos ouvindo Algum dirigente Que pode repensar aí sobre o nome Porque o nome do esporte clube Bahia Deportivo Esporte Clube Já foi mudado uma vez Era o Esporte Clube Feira Clube Não era o Esporte Clube Bahia E realmente, pra final ali, eu não sei, né? Porque mexe com a marca do clube Com as coisas do clube É muita coisa Mas realmente Esse nome Bahia de Feira, pra mim Pra mim também Eu poderia ter almejado uma mudança aí Do nome aí, uma marca Porque a vitória mudou Era clínico Voltou pra vitória Para o Esporte Clube Será que o novo já é uma parceria Com o Bahia de Salvador Uma coisa assim? Rapaz, eu não sei, né? Essa gente tem informações Ainda não Não fiquei ciente Mas Nada impede A gente fazer uma pesquisa E levantar essas informações Pra deixar aqui Bem atualizado O Fluminense O Fluminense Do Rio Mas o Fluminense de Feira Tá longe Do 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 Sudeste, né? O do Rio é tão longe, né? A galera Fluminense Lá, lá realmente A população é chamada de Fluminense Chega no Rio Você é o quê? Sou Fluminense Então Combinou E Feira de Santana também Muita gente chama a gente de Fluminense E o Fluminense Calma Porque realmente ficou O clube Fluminense E eu acho que pra galgar É É Um projeto maior Que o Bahia de Feira Tá galgando aí Se mudar pra Fluminense Se vê Não melhora não Acho que vai ser uma guerra Meu amigo Você tá cutucando A onda com o Baracota Eu acho que melhora, né? Mandar um destaque Aí um abraço Pra Brunil Brunil que fez um gol Aí Mas o gol mais bonito Foi o Derlan, né rapaz? O cara O cara É Fez um gol de bicicleta Esqueci o nome dele, né rapaz? Que agora Que tava aqui É Derlan Derlan Do Tava ganho Tava ganho Vitória Fez um gol de bicicleta Lindo Maravilhoso Parabéns à equipe Do Bahia de Feira O Tremendão Que tá realmente mostrando Pra que veio aí No campeonato Brasileiro da Série D Você fica comigo Ligado Aí através da live Aí Girando Girando a notícia Até o diretor Que vem com as horas E os destaques aqui Pra vocês Neste instante Depois da reclamação Do clipe Dois horas Esse efe tem que ser